A noite toma o amanhecer, para provar que o amor existe, está escrito nas estrelas e no fundo do meu coração, é com você onde eu ainda permaneço, através de cada página que virá-los, cada lição que aprendemos, Finalmente nos libertamos, ou nos passamos a se meter, porém o amor está certo e nunca errado, sabemos que podemos dizer que temos tudo, temos tudo por amor, a cada passo do caminho entregamos nossa alma, temos tudo por amor, tudo por amor. Temos tudo por amor, nossas orações selenciosas quiseram, que palavras nunca poderiam ser ditas, para alcançar dentro do nosso coração, não importa onde você esteja, Prometo que encontraremos um caminho, para caminhar pela estrada que já conhecemos, a estrada que nos guia para casa. Um milhão de sonhos, eu tenho idealizados a cada um deles para você, seu rosto e você sozinha. Sabemos que podemos dizer que temos tudo por amor, sabemos que podemos dizer que temos tudo por amor, temos tudo por amor, a cada passo do caminho entregamos nossa alma, temos tudo por amor, tudo por amor. A vida passa tão depressa, pelos segredos que permanecem, rapidamente o futuro torna-se passado. Quando eu te abraçar novamente, quando eu te abraçar novamente, estarei te abraçando eternamente. Nossas orações selenciosas quiseram, que palavras nunca poderiam ser ditas, para te alcançar através da escuridão, para alcançar bem fundo o meu coração, prometo que encontraremos um caminho. Assim como a noite, torna-se o amanhecer, para provar que o amor continua. Através de cada página que viramos, cada lição que aprendemos. Finalmente nos libertaremos ou nos forçamos a submeter, porém o amor está certo e nunca errada. Nós damos tudo por amor. Ouça. Ouça. Obrigado.